Estamos aqui com a Margarete Nogueira, com a Marga Prestes, que é a nossa psicóloga. Essa construção do vínculo, eu diria que é tudo, porque se não acontecer o vínculo, não vai acontecer nada. Nós precisamos criar o vínculo. E o vínculo tem que ser preparado, tem que ser organizado. Todas as pessoas que aqui estão presentes já passaram pela anamnésia, que é o momento em que a escola escuta a história de vida de cada criança. Para que ela possa, junto com essa história, junto com os professores e a equipe, organizar todas as atividades e as propostas para receber essa criança, esse bebê ou essa criança. Não se cria vínculo se não olharmos nos olhos. Quem cuida dos bebês ou das crianças pequenas, precisa se olhar, se despir e principalmente combinar as ações. Então, nós fizemos isso. Ligamos, convidamos, vocês vieram. E nós pudemos conversar sobre cada bebê e as suas rotinas, o seu jeito de ser. E combinamos as ações mais adequadas para esse primeiro momento. E organizamos, não só em ouvi-los, para podermos entendermos como cada criança vem se desenvolvendo, vem se expressando, para que quando chegasse aqui, vocês tivessem condições de compreender que é importante confiar, que é importante dar uma voltinha na escola antes de deixar o bebê na sala, entregar, fazer a passagem com segurança. E principalmente acreditar que essa proposta de estimulação e de desenvolvimento encadeado, juntamente com a família, dá certo e é o melhor para os nossos bebês. Nós falamos sobre os hábitos das crianças, dos bebês e do infantil também, das crianças que usam paninho, como dormem, como come, como se gostam de ser nanar, de dormir, de se organizar para dormir, se gostam de tomar banho, se tem uma escuta e já estão alguns engateando, outros estão sentando. Todas essas nuances do desenvolvimento, nós tivemos o cuidado de trocarmos e de partilharmos, para identificarmos quais bebês precisam de algumas ações mais específicas e familiares também. E esse planejamento, juntamente com as famílias, vem sendo importante para que a escola se prepare, e como vem se preparando e toda a equipe está aí, já com saudade, apostos e ávidos, a mostrar que estão abertos para criar esse vínculo com vocês e com os filhos de vocês.